E ontem teve rodada da Copa Paulista e o Mirassol não jogou assim uma partida que deu para dizer nossa, que partida maravilhosa, né? Mas mesmo assim conseguiu bater o Catanduvense, que não consegue sair da lanterna da Copa Paulista desde o começo, né? O resultado eliminou o Bruxo e deixou o Leão ainda mais líder do Grupo 1. Mais uma vez a região recebeu o Jogo Solidário, que dá direito ao torcedor a trocar duas garrafas pet por um ingresso. O resultado final está aí, 5 mil garrafas que serão doadas à AMPA, a Associação Mirassolense de Proteção aos Animais. Mais uma vez Mirassol correspondendo à expectativa, né? Até porque Mirassol tem nos jogos anteriores também um sucesso. Hoje mais de 5 mil garrafas, né? Tivemos mais de 2 mil torcedores. Isso mostra realmente que é um projeto de múltipla inteligência, né? Mas duas horas antes disso teve jogo de futebol entre Mirassol e Catanduvense. Era o duelo dos opostos, o anfitrião líder contra o visitante, que amargava a última posição do grupo. Talvez por achar que o gol viria a qualquer hora, o Leão fez um primeiro tempo muito abaixo das expectativas. Na verdade, quem assustou foi Zé Matheus. Em dois chutes, ele exigiu grande defesa de Gustavo Gomes. Duas sinalizações de fora, a gente assustou. Daí quando você não está preparado, você não consegue reverter, dar resposta. O susto fez o time da casa finalizar com o perigo só aos 43 minutos com o Igor. Só que no segundo tempo, Evaristo Pisa mexeu na equipe e aí o Mirassol voltou a ser Mirassol. Murilo tentou de muito longe e Pedro Henrique foi bem na defesa. Mas o Pedro Henrique de amarelo foi melhor ainda. Em uma bola sobrada, ele ajeitou e soltou o pé no ângulo para marcar um golaço. 1x0 o Mirassol. Hoje o professor deu a oportunidade de começar no meio ali, é mais perto do gol, então fica mais fácil. E graças a Deus, um belo chute, ele conseguiu abrir o placar que nos deu tranquilidade. O jogo estava difícil. O jogo seguiu sem o Catanuven se assustar o adversário. Enquanto do outro lado, o Leão foi eficiente. Em uma belíssima jogada trabalhada pelo ataque do Mirassol, Edivan saiu cara a cara e só deu um toque por cima para aumentar. 2x0. Ainda deu tempo do terceiro. Judson bagunçou a defesa e cruzou. Mas quem colocou para dentro foi Léo, zagueiro do próprio Catanuvense. Reflexo da atual fase do Bruxo. Placar final 3x0. Infelizmente, alguns fatores influenciaram no resultado hoje. Um dos fatores foi o desfalque, talvez do Luciano Souza e o Luciano Ceará. Um volante, um lateral. As peças que entraram até a certo ponto deram conta do recado, mas de um certo ponto para frente aconteceram as falhas. Uma conversa no vestiário, uma cobrança de um pouco mais de entusiasmo para o jogo, de iniciativa, de imposição. Foi onde a gente conseguiu fazer os gols. E acho que pelo segundo tempo, valeu o resultado. Mesmo sem brilhar, o Mirassol conquistou a quarta vitória em sete jogos até agora na Copa Paulista. O Leão segue invicto na competição e vai ter um merecido descanso na próxima rodada. Já o Catanduvense disse adeus a qualquer possibilidade de avançar de fase no torneio. Mas as chances de classificação terminaram. Vamos tentar concluir esse campeonato, terminar com dignidade, né? Porque as derrotas aconteceram, mas não foi nada para se chamar de vexame. Mas quando voltar, saber que vai trabalhar forte para recuperar essa folga e ter uma decisão de liderança de chave. Um adversário, talvez, o mais forte do grupo. O Mirassol vai garantir a classificação, já garantiu a classificação e tem muitas chances de chegar forte nas fases finais, né? Até ser campeão aí que pode sobrar uma vaga na Série B do ano que vem. Isso é muito importante para o time. Já o Catanduvense parece que o trabalho não deu muito certo, né? Esse trabalho de renovação para a Série A3 do ano que vem. Mas não pode terminar o trabalho. O trabalho tem que continuar. Mudar peças que não deram certo, mas sempre continuar para voltar à Série A2, com certeza, no próximo ano. É isso que a gente espera do Grêmio Catanduvense, que com certeza é um trabalho muito bem feito, muito bem realizado lá, né? É isso que a gente espera do Grêmio Catanduvense, que com certeza é um trabalho muito bem feito.